Clássica, moderna, despojada. A coleção Inspirazione do Cinque Atelier reuniu vestidos inspirados na moda de Milão, na Itália. Na passarela, beleza, elegância e atitude. Reportagem de Tatiane Cobo. O TudoUp acompanha hoje o lançamento da coleção Inspirazione da estilista Nathalie Fernandes, direto do Cinque Atelier. O Cinque Atelier preza pela qualidade e pelo bom atendimento das nossas noivas. Por isso, contamos com uma grande equipe de qualidade, que nós fazemos os ajustes das noivas também. E tem a estilista que desenha o modelo para aquela noiva, porque nós trabalhamos com sonho, né? Então, a gente procura fazer tudo aquilo que a noiva deseja. E por isso, a gente faz também transformações nos vestidos. Nós trabalhamos também com o Sam Patrick, o White One. De repente, essa noiva gosta desse modelo, mas precisa de uma modificação, um decote ou uma manga. Então, aí a Nathalie vem, redesenha esse vestido e acaba concretizando o sonho dessa noiva. Trabalhar com a Cinque é muito fácil, porque eles criam uma estrutura fantástica para você trabalhar. Tudo o que eu precisei, eles me deram. A gente teve 10, 15 vestidos, toda a estrutura lá em Milão para poder fazer, Veneza. Então, assim, foi muito legal. Para quem procura exclusividade em vestidos de festa também, nós trabalhamos com vestidos para madrinhas, para formandos agora no fim do ano. Está super bacana essa formatura, a gente está pegando bastante. O ano que vem também a gente já está com bastante locação. E, assim, exclusividade sempre, a gente trouxe modelos de Milão e também está com uma linha agora Alice Paris, que é de Chicago. Então, assim, está bem bacana. É só a gente na região que trabalha com os modelos. A coleção, a gente trouxe um pouquinho mais da Europa para cá, né? E tem sido, assim, essencial para as nossas noivas. Elas têm gostado muito. Nós trouxemos como tendência bastante, um pouco de cores e bastante pedrarias. No caso, as cores, a gente tem colocado nude, tem colocado prata, o dourado. E uma cor que atingiu muito a Europa foi o pêssego. E uma cor que atingiu muito a Europa. E uma cor que atingiu muito a Europa. E uma cor que atingiu muito a Europa.